Cuidado, Lula, cuidado, o Merval Pereira está muito animado com o lado pop do Geraldo Alckmin, muito cuidado, vocês devem estar acompanhando a citação que o Geraldo Alckmin fez do mestre Miyagi lá do Karate Kid, né, a saudação de Karateka que ele fez, né, assim, vocês estão vendo aí, assim, ainda baixou a sua cabeça, reverência aos atletas lá que ganharam o prêmio, venceram, não sei qual é o esporte lá no exterior, ele também homenage ao hip-hop com o boné, o dia do hip-hop, e aparece o Merval Pereira numa análise muito entusiasmado da nova imagem pop do Geraldo Alckmin, mas ele estava muito entusiasmado mesmo, porque o Alckmin foi uma aposta da Globo e em particular dele, Merval, não ganhou, não levou, porque afinal ele era o picolé de chuchu diet, como José Simão cunhou, né, na Folha de São Paulo, José Simão, é o picolé de chuchu diet, o Alckmin, o Fed não cheira, inexpressivo, tal, e embora com ligações muito perigosas com a Opus Dei, né, sabe muito bem disso, né, ligações muito perigosas, e tá aí o lado, olha, pop, agora o Alckmin, olha, o Alckmin tá virando pop, que tal ele ser o novo presidente, né, como ele será o novo presidente, não sei, aí que tá, vias eleitorais, não sei, o Merval Pereira tava muito entusiasmado, né, com esse lado pop do Alckmin, o Alckmin é o sonho de consumo, é o sonho de consumo da Faria Lima, a gente já vem falando, mais